Meu amigo Natan, tudo bem? Tudo bem, como é que tá você? Tô bem, fazendo aqui uma visita à casa do meu amigo Natan, que é a primeira vez, né? Tanto tempo que nós trabalhamos juntos, mas é a primeira vez que eu venho aqui na sua casa, né? É! Hoje nós não fomos trabalhar, porque nós estamos fazendo o serviço da Bia Tarde, né? Nós não fomos trabalhar. Aí o Natan me convidou pra nós apanhar a Seriguela. Olha como a Tante! Tanto Seriguela que tem ali, olha! Vamos já catar umas ali, né Natan? Já, já! Vamos catar uma dali que é a Seriguela. Ela é rica em vitamina C, vitamina B1, né? E ela também regula o intestino da gente. A Seriguela é muito boa, viu? É! Muito boa mesmo! E aqui nós estamos na casa do meu amigo Natan! Aqui tem um poço com o Natan. Você fala do poço, né Natan? É! Olha aí pro poço aí, Natan! Natan, esse poço é destampado mesmo assim, é? É, nós usamos papelão em cima dele. Ah! Usamos papelão em cima, né? É! Que você não quis tampar, né? Não! Tinha uma tampa, mas ela quebrou! Ela quebrou, a tampa quebrou, né? Quebrou! Ah! Tá certo! Pô, vamos colher a... A cerola? A cerola não! É a Seriguela! Seriguela! Pô, vamos lá! Bora! Por aqui, ó! Pai, o quintal aqui é grande, né Natan? O quintal aqui é grande pra lá pra cima, né? Pai, olha quanta quantidade de ceriguela aí, ó! Natan, e parece que agora que ela tá iniciando, né? É! Com tanta ceriguela! Com tanta ceriguela! Pra cá, né, tem muito aqui, ó! Com tanta ceriguela? Com tanta ceriguela! Pra cá, Natan! Tem muito aqui, ó! Com tanta... Aqui, ó! Ó aí! Cuidado, Natan! Muito cuidado! Muito cuidado! Muito cuidado nessas horas, né? o galho disse é um galho pode né ou não não pode subir muito tá ventando aqui um pouco né tá ventando um pouco aqui nós estamos em cima de um alto aí venta muito aqui né Neta venta venta muito a ciriguela ciriguela que ela é muito boa para regular o intestino da gente e eu gosto muito de ciriguela eu gosto a gente vê que ela não tem quase carne mas ela é tão gostosa que ela tá bem madurinha quando ela tá desse formato aqui ó é mais gostosa quando ela tá assim ó bastante ciriguela e daqui tem um vento muito agradável aqui o vento viu o Natan é meu amigo que nós estamos aí quase todo dia junto né Natan trabalhando aí isso vai fazer quase uns dez anos que a gente trabalha junto o Natan eu acho que já tá é bom Natan aí já dá para me levar já muito bonito né cuidado Natan cuidado isso é o gaiapode né que tu falou né muita ciriguela viu a quantidade de ciriguela que tem aqui né isso quando madurecer mesmo ficar porque agora que tá iniciando né 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 Natan agora que ela tá iniciando né deixa apanhar uma bem aqui olha essa dúvida aqui tá madurinha deixa eu ver se eu consigo conseguindo e aqui tem até um pé de acerola aqui também né Natan é acerola acerola muito bonita muito bonita que quantos ciriguelas tem agora que tá iniciando ó ela tá desse jeito aqui tá muito gostosa ó olha aí ó o vento um belo do vento que a gente tá aqui na parte alta né ali tem muita madura mas tá bem alta olha lá é uma fruta muito gostosa a ciriguela viu vamos embora Natan 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 isso aqui é coronha né que a coronha é pra fazer o chá que às vezes é pro intestino da gente né quando tem intestino tá ruim é pro intestino mas truiz né que rapaz você tem um bocado de as suas plantas ali é o pé de babosa é olha ali o pé de babosa que a babosa muitas pessoas usam pra passar no cabelo também né usa pra passar no cabelo exatamente é bom pra remédio é bom pra remédio também o barbosa é olha o pé de babosa como é que é é muitas pessoas usam pra também pra passar diz que é bom pro cabelo as mulheres usam pra descalizar o cabelo é bom assim eu sei que tem muito shampoo de babosa tá pro produto natural viu produto natural exatamente é eu tô aqui mais o meu amigo Natan que nós acabamos de colher aqui as a ciriguela muito gostosa olha a ciriguela aí ó como ele é Natan muito boa boa muito gostosa eu é uma fruta que eu que é puré porque ela é né é puré porque ela é é enhaniano que ela bota a fruta dela é enhaniano que ela bota a fruta dela é enhaniano que ela bota a fruta mas é muito gostosa mesmo e eu vim aqui só buscar só e vai levar e muito obrigado muito obrigado mesmo por você você ter convidado para me dar a ciriguela porque eu gosto muito dela viu eu gosto muito da ciriguela e a gente pode comer a gente pode comer ela até quando ela tá meia de vezinho né pode essa aqui ó essa aqui tá madura essa aqui tá madura mas também pode comer assim também ó pode já tá com meia vez é tá quase de vez quase de vez é gostosa também é muito gostosa só que ela tem um caroço dentro a gente percebe a carne dela ó é boa mas é gostosa demais só que ela tá assim um pouco azeidinha ó não dá pra comer dá pra comer dá pra comer muito cuidado e ó hum olha o carocinho que ela tem ó é um carocinho pequeno ó é meio dito é mas dessa aí Natan vamos embora tá certo tá certo muito obrigado por usar por a sua visita obrigado pela fruta é obrigado mesmo tá certo e você que assiste nosso canal aí deixe seu likezinho aí compartilhe na vida social com seus amigos meu muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo viu vamos se inscrever no canal aí pra fortalecer muito mais e meu muito obrigado falou 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 Natan falou obrigado falou falou tchau até o próximo vídeo valeu valeu valeu